Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Nacolina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e o vídeo de hoje é um vídeo de unboxing das compras que eu fiz durante os dias do Prime Day aliás, durante o Esquenta e os dias do Prime Day então eu muntei uma caixa aqui que é do Esquenta e as outras duas aqui foram realmente do Prime Day pra quem não sabe eu fiz duas lives aqui com vocês comprando então muitas das coisas que eu falei ali, pedi dicas pra vocês também então eu tinha feito uma pré-seleção e foi muito gostoso ter feito as duas lives que eu resolvi foram as duas primeiras lives aqui do canal gostei muito do retorno, de conversar com vocês peguei várias dicas, algumas foram pra minha lista desejada aqui da Armos eu tenho até o link aqui embaixo caso alguém queira dar uma conferida e algumas eu também acabei comprando e alguns só confirmaram mais a vontade de eu comprar porque muitos de vocês se incentivaram então foi uma experiência maravilhosa então toda vez que tiver essas ofertas, esses grandes eventos da Amazon eu prometo fazer o máximo pra vir falar aqui com vocês em live porque realmente é muito gostoso então foram dois dias assim, comprando comigo no Prime Day então foi incrível, amei demais a experiência então vamos aí saber o que eu comprei de fato bora abrir, chega de falação porque senão vou ficar falando bastante então vou pegar a primeira caixinha aqui que foi realmente aqui ó, do Esquenta do Prime Day, tá? e aqui, eu já nem... não, peraí que eu já não sei o que que tá em cada coisa, né? em cada compra porque tem compras que eu fiz separada mas acho que a Armos agora tá meio que esmutando as coisas, eu não sei então eu tô bem confusa com isso então aproveitando enquanto eu tô aqui se você não for aqui e já gostou desse canal já deixa seu joinha se inscreva no canal pra mais novidades, tá? esse mês tá com esse unboxing ah, isso! maravilhoso, já vi aqui o que que chegou aqui adorei, tô doida pra usar aqui pra trazer mais novidades pra vocês esse mês tá com bastante unboxing aqui porque teve o Prime Day tem vários recebidos de editoras então assiste aos vídeos aqui do canal mais recentes, tá bom? que eu tô voltando aqui com tudo com muitas novidades pra vocês deixa eu começar aqui então mostrando aqui os três compras que eu fiz no Esquenta aqui tem três comprinhas aqui que eu fiz a primeira que eu vou mostrar pra vocês deixa eu ver aqui, essa aqui eu comprei essa edição eu não tenho eu tô louca pra eu gosto muito do escrito do Arthur Conan Doyle, tá? então aqui eu comprei o Candles Baskerville Baskerville nessa edição maravilhosa da Zaha eu adoro a coleção da Zaha louca mesmo eu sou apaixonadíssima eu tinha aquele box da HarperCollins acho que é da HarperCollins que saia vou deixar até aqui ao lado mas quando eu descobri que essas edições eu vou até conferir se é isso mesmo que eu estou vendo aqui ai, elas são ilustradas quando eu descobri que essas edições tem uma tradução muito boa e tem aqui, tá falando aqui inclui mais de 40 ilustrações originais isso aqui foi minha decisão aquele box na época eu paguei muito, muito barato mas aí eu resolvi fazer pra depois pra fazer troca no C eu vou até ter separado pra isso e eu quero fazer minha coleçãozinha nessas edições de bolso de luxo que saem pela editora Zaha olha que capricho eu tenho uma coleção pra quem acompanha já aparecendo outros cenários aqui sabe que eu tenho vários livros da Zaha tanto de bolso quanto as edições maiores que são comentadas e algumas delas contêm ilustrações originais que eu simplesmente amo quando os livros assim contêm ilustração original então eu gosto eu sempre dou essa prioridade Zaha sempre tem um primor na tradução então eu optei por fazer essa troca das edições e aí eu preciso fazer minha coleçãozinha eu queria fazer a leitura primeiro eu não sei se tem uma ordem boa então se alguém já leu os livros do Sherlock Holmes comenta aqui embaixo qual o primeiro melhor livro pra começar a ler eu acho que esse aqui seria uma boa entrada mas aí vocês comentam aqui embaixo tá bom? mas olha como tá muito bonito a edição sempre maravilhosa a diagramação super confortável aqui tem as ilustrações olha que perfeição então assim isso aqui já foi o suficiente pra eu querer fazer a troca e fica muito bonitinho depois eu tô de olho já nas próximas edições e a leitura aqui fica mais gostosinha também de fazer a leitura, né? desse livro do Sherlock Holmes e também porque aquele do Arsène Lupin também são nessas edições então eu pensei nisso também na hora de fazer esta troca e o próximo livro que temos aqui é a editora intrínseca aqui então vocês vão ver um pouco de tudo aqui neste vídeo tá? eu gosto desses livros aí que saem que são conforto que são calorzinho no coração então esse aqui tem cara de livro de comédia de sessão da tarde alguma coisa bem gostosa de comédia romântica que aqui melhor do que nos filmes eu me apaixonei demais por essa capa e aqui tem várias como se diz tem várias referências aqui cinematográficas também e muitas pessoas que eu acompanho disseram que é muito bom este livro que se surpreenderam bastante Liz sempre quis viver um amor digno das comédias românticas mas será que ela vai encontrar seu Felizes para sempre? aí eu dei uma olhadinha na amostra que tem sempre disponível para você ver na Amazon então você clica lá e dá assim ler a amostra é o que eu sempre falo e aí ele começa assim logo que eu vi a amostra ele começa com olha que lindo que começa ele começa com um prólogo aqui vou dar uma olhada aqui para vocês eu sou só uma mulher que está na frente de um homem pedindo a ele para amá-la esta frase é de um dos meus filmes favoritos que é um lugar chamado Nothing Hill com a Julia Roberts que é uma das minhas atrizes favoritas especialmente né do lado de comédia romântica então eu preciso bastou essa frase e eu acho que cada eu acho que em vários capítulos cada capítulo começa com é aqui ó já abri sem querer num outro aqui de um outro filme que eu amo aqui ó vou mostrar para vocês que são 10 coisas que eu odeio em você então pessoas da minha idade aí pessoas que nasceram na década de 90 aí que tem aqueles filmes famosos como 10 coisas que eu odeio em você como perder o homem 10 dias e vários outros que eu não estou lembrando agora assim esses filmes assim maravilhosos que encantaram assim que eu adoro assistir várias vezes já perdi Enquanto Você Dormir então foi uma escutada que esses filmes assim ó olha que tem a frase aqui não é tão desprezível quanto eu pensava então assim isso já fica ó uma linda mulher temos aqui está atrasada está linda está perdoado então essa aqui para quem ama esse tipo de assim estou louca para ler realmente esse livro aqui em breve eu venho conversar com vocês eu vou falar muito isso mas esse aqui realmente vai forar fila porque esse aqui eu estava louca para abrir justamente por causa porque eu sou apaixonadíssima por esses filmes essas comedias românticas então sinto que esse assim eu não sei nem muito bem a história deste livro em si tá gente eu comprei justamente por para ter essa surpresa também eu espero ser tão bom quanto estiver assistindo um desses filmes aqui eu estou apaixonadinha por esse livro aqui e aqui temos um outro item aqui só que esse aqui é da área de blogueiragem como eu disse para vocês estão ficando bem blogueira aqui nos vlogs que vão aparecer e eu falei para vocês que eu quero trazer mais conteúdos diferenciados além dos livros no meio dos vlogs eu quero trazer também falar um pouco de da minha rotina e nessa corrida de rotina uma coisa que eu gosto de fazer como vocês sabem é fazer maquiagem e tal e vocês até falaram isso no instagram pediu dicas e aí eu vi esses clips de cabelo da coleção da Maristade inclusive eu comprei outras coisas e até falei para vocês que estava em promoção durante a do esquenta isso aqui estava com 50% de desconto valeu muito a pena tá eu vou deixar até o link de tudo que está aqui embaixo para vocês e eu vi umas meninas que acompanham eu vi que elas usam uns clips aqui para fazer para ajudar ainda mais eu que tenho bastante cabelo aqui na frente ainda bem mas eu tenho bastante cabelo então às vezes quando estou fazendo passando base alguma coisa do tipo incomoda então eu comprei esses clips olha que coisa mais linda e aqui é a rose gold tá vendo e aí fica deixa eu botar aqui para ver como fica aí fica assim tá vendo e não é ah ele é ótimo que ele não marca o cabelo ó segura assim de um lado então eu estou péssima aqui estou tentando me ver aqui tá e assim e aí eu faço tutorial e fica bonitinho né estou com o cabelo totalmente mal dividido né que eu não dividi mas fica maravilhoso eu amei tá vendo ele é ótimo que aí não faz marcação no cabelo nem nada do tipo tá vendo muito bom eu amei e vem em dois tamanhos tá bom então depois eu vou falando para vocês aí nos vídeos que eu fizer sobre blogueiragem tá bom me diga aí se vocês vão gostar do que vocês querem que eu traga nesse estilo mas tudo alinhado aí de repente a vlogs não não peço por enquanto fazer vídeo solo desses assuntos não é tudo alinhado a vlogs aí do dia a dia de correria dando dicas para você tá vamos para o próximo pacote aqui que esse aqui tá bem pesado mesmo tá esse aqui com certeza é o que eu fiz eu estrago aí nos dois dias de live com vocês e vocês tem bastante culpa nisso tá mas bora lá vamos abrir esse aqui ui tô bem empolgada ai vamos lá tem bastante coisa aqui tá vendo falei pra vocês mas tudo compras consente tá como eu disse pra vocês na live eu procuro por mais que vocês tenham influenciado eu procuro é não vou tirar tudo não vou abrir vou tirar devagar eu procuro sempre olhar minha lista de desejados tá o que eu comprei aqui não é catando o que tava barato primeiro eu vou na minha lista de desejados e vejo lá o que realmente baixou de preço e aí eu adiciono meu carrinho e vejo dali quais são as minhas prioridades do momento de leitura então muitos daqui vocês vão ver escritores repetidos tá vamos pegar aqui um primeiro livro aqui que apareceu ah esse aqui eu comprei eu acho que ainda tá em promoção tá eu acho que ele não tava com a tagzinha de prime né num dia que esse aqui do ohan pamuk eu tô louca pra ler uma obra dele e vejo muita gente falando eu acho que tem um é qual é um dele acho que meu nome é vermelho peraí eu tô confusa agora com o título eu vou deixar a capinha aqui ao lado dizem muito bem deste livro e esse aqui é o castelo branco e eu fiquei bem interessada quem já leu ohan pamuk diz aí qual a ótima obra pra começar se essa aqui é uma boa foca de entrada vai ter que ser essa pra mim mesma só quero saber se eu tô começando bem mas eu dei uma lida na sinopse aqui ó o primeiro romance então esse aqui é o primeiro eu vi que tem pessoas que comentaram assim que não se arrependeram de ter começado justamente com o primeiro livro dele tá a investigação de pamuk nesta narrativa fluida e criativa é sobre a questão ancestral que perturba que perturba a roja e coa em todos nós o que afinal forma a nossa identidade e define quem somos então essa pra mim foi assim eu gostei bastante dessa sinopse não sei direito assim em todos os detalhes desse livro não vi resenhas então esse livro foi muito mais por isso eu queria uma obra desse escritor então é um livro bem curto com uma diagramação bem confortável tá tem blocos de texto aqui mas a diagramação tem uma boa margem de respiro então e um livro fininho tá então vamos aqui pro próximo ah temos aqui Clarice Lispector perto do coração selvagem se eu não me engano que é o livro de estreia da Clarice Lispector então sempre que tá tendo promoções na Amazon ultimamente tenho comprado o livro da Clarice Lispector e assim eu tenho escolhido assim os que estão com maiores descontos eu quero ter a coleção de todos os livros da Clarice porque eu estou apaixonadíssima cada vez mais pela escrita desta mulher maravilhosa a inspiração aqui como muitos achavam que era de Virginia Woolf de Amy Joyce que por causa do fluxo da consciência que ela usa na epígrafe na verdade a inspiração dela é o Lobo da Estepe do é e o Lobo da Estepe é um livro que eu quero ler bastante e eu perdi esta oferta eu compartilhei com vocês na hora que eu fui comprar já tinha esgotado mas eu sei que é um livro que volta e meia está em promoção vamos para o próximo aí Clarice Lispector falei pra vocês mas eu prometo não é só ela que deu aqui não mas acho que tem mais outro livro dela mas aqui este livro não estava na minha pretensão de compra mas ele estava com uma oferta muito, muito boa porque assim ela tem minha lista de prioridades da Clarice Lispector esse aqui não estava na prioridade eu quero ter todos de vídeo da Clarice Lispector eu quero ler mas ele não estava na maior prioridade só que isso mudou dois dias antes tá da oferta porque vou até mostrar pra vocês como que é linda a edição até mostrei aqui também pra quem não conhece o projeto gráfico da outra edição as capas dessa edição elas são das pinturas a Clarice ela fazia pinturas então eles tiram um pedaço aqui tá vendo é uma pintura e aí eles usam como uma parte na capa tá vendo ela mesma pintava e esse outro livro que é Laços de Família é um livro de contos se eu não me engano ele é um livro soft touch tá tem aquela textura mas é uma textura gostosa e esse é um relevo maravilhoso aqui com vende localizada uma edição muito linda que fica fica tudo tudo arrumadinho bonitinho então pessoas que gostam da estante toda padronizada fica maravilhoso é tem uma atriz que eu sigo que eu gosto muito que é a Thaís meu que ó porque podem me julgar mas eu assistia muito as aventuras de Poliana Poliana Moça e também assistia outros trabalhos da atriz é Gênesis e também outras novelas que ela fez na Record então eu acompanho bastante tempo sigo ela no Instagram e recentemente justamente uns dias antes das ofertas pediram a indicação pra ela de um livro e ela indicou um livro que ela estava lendo no momento que estava gostando bastante tinha lido outros livros da Clarice Lispector mas ela estava muito encantada com este livro Laços de Família só que a edição dela é aquela maravilhosa de ter sido lindona mas eu quero essa coleção toda eu quero as coleções dos livros da Clarice nessa edição e os que eu gostar mais tiver mais assim afinidade aí eu compro depois de repente uma edição capadura especial eles tem umas edições maravilhosas maravilhosas a pouco então esse aqui é um livro de contos então foi nesse aspecto tá é um livro fininho então Clarice Lispector mais um pra coleção o próximo aqui eu juro gente acabou tá são só esses três Clarice Lispector tá esse aqui foi influência de um de vocês aí quem estiver me assistindo pode comentar aqui embaixo porque foi influência sua sim tá que você falou que era ótimo da Clarice Lispector e eu sei que muitas pessoas falam muito deste livro vou falar enquanto eu abro porque eu sei que dá raiva de ficar falando e não dizer qual é o livro que é A Paixão Segundo G.H. então eu já tô com a Hora da Estrela para Ler que é um livro muito famoso dela e agora temos A Paixão Segundo G.H. que é outro super famoso dela então teremos muito Clarice Lispector nesse canal sim e aí vem tá já que eu tô falando muito de Clarice Lispector vocês gostam da da Estrela da Clarice vocês leem o livro da Clarice Lispector se alguém já leu aí qual o seu favorito o que vocês acham eu adoro a maneira que começa aqui os livros delas os capítulos tá vendo a diagramação maravilhosa o projeto da Sinda Roupa é muito bom me conta aqui nos comentários aqui eu quero trocar ideias com vocês aí qual o seu livro favorito da Clarice Lispector e qual que vocês acham que eu vou gostar mais eu tô gostando como eu disse pra vocês de muita leitura introspectiva essas leituras mais reflexivas então Clarice Lispector é muito boa pra isso e Herman Hesse também tem outros descritores que eu tô gostando também então por isso eu também tive essas compras aí como melhor do que nos filmes aí pra fazer um contraponto aí porque são livros bem reflexivos né vamos lá aqui pro próximo aí falando de Clarice Lispector Herman Hesse esse aqui também pela mesma pessoa que me influenciou a paixão segundo GH esse aqui calhamaço do Herman Hesse ainda não tinha visto nenhum calhamaço do Herman Hesse que é isso aqui o jogo das contas de vidro esse aqui eu não conhecia fui me apresentada durante a live que eu fiz por isso que eu gostei ainda mais de fazer e quero repetir isso pra quem não sabe eu sou formada em matemática aplicada e faço mestrado em modelagem matemática só que aqui ele fala por exemplo de Pitágoras ele menciona na sinopse desse livro Pitágoras imagina então isso aí do meu lado matemático não tem como aí eu comecei a olhar a ler fala de Leibniz então assim tem várias associações e aí eu comecei a ler o que seria este o jogo das contas de vidro fundamento do último romance de Herman Hesse esse aqui é o último livro o jogo das pérolas de vidro remete a uma atividade lúdica mas puramente intelectual cujas raízes podem ser localizadas originalmente no pensamento de Pitágoras então eu achei bem interessante aqui a proposta este aqui tem uma diagramação é um calhamaço esse aqui né porque tá bem apertadinho ele foge bem nos livros que eu tô acostumada a ler do Herman Hesse que tem uma diagramação bem confortável são mais finos mas nada que seja ruim pra leitura não tá eu gosto muito tem uma margem boa porque eu gosto eu sempre olho margem porque eu gosto de fazer anotações nos livros mas eu gosto muito desses dos livros do Herman Hesse que saem pela editora Record né e tô animada pra essa leitura não sei quando eu vou fazer tá mas eu quis aproveitar porque como é um livro bem grandão e tava com um baita desconto eu lembro disso e eu quis aproveitar vamos ver o que que sai vamos ver o próximo aqui este aqui um grande desejado não estava com um ótimo preço tá não tava assim ah maravilhoso mas é o preço mais em conta que eu tenho visto ultimamente tá que ele possui esse nome maravilhoso aqui que eu não vou saber pronunciar com certeza que é Evigini gente pelo amor de Deus peraí Evigini Oneg do Puskin é eu fiz a leitura da filha do capitão do Puskin no início do ano que é um romance histórico maravilhoso eu fiquei simplesmente apaixonada pela escrita do Puskin é uma edição que eu li na edição da editora 34 vou deixar a capinha aqui ao lado pra vocês darem uma conferida super recomendo muito boa é uma edição super completa eu tô até pra falar depois com vocês sobre esses livros que eu escolhi e não comentei aqui né por causa da minha pausa no canal aí no primeiro semestre mas é um livro incrível eu fiquei muito encantada com a escrita do Puskin então pra quem quer fazer leitura de literatura russa super recomendo começar de repente pelo Puskin nessa obra da filha do capitão eu gostei bastante me surpreendi e quero ler mais outras coisas do Puskin então eu quero ler um livro de contos que acho que é de espadas que também sai pela editora 34 e aí também tem um muito famoso que é esse aqui que é tal livro que saiu pela editora pela Penguin né que saiu pela da Companhia das Letras tá vendo é lindíssima essa edição obra poética magistral e narrativa única este livro ganha uma nova tradução brasileira completa diretamente do russo tradução feita essa por Rubens Figueiredo olha que maravilha eu tô louca pra fazer leitura é um romance em versos como vocês podem ver então e pessoas que eu sigo tem amado fazer leitura deste livro olha que lindo tá aqui na frente então são é um facsímile tipo facsímile tem uns esboços aqui olha tá bem legal edição aí eu queria um material de apoio aqui o da editora 34 para o A Filha do Capitão tem um material interessante eu queria mas tô feliz porque esta obra estava esgotada vamos para o próximo agora tá acabando só tem mais dois aqui não é do mesmo esporto agora temos temos uma diversidade aqui vamos mudar aqui um pouco aqui temos Sara Mago pra quem não sabe fique viciada em literatura portuguesa e do Sara Mago ele cai eu já comecei a ler Evangelho segundo Jesus Cristo mas entram pela leitura mas pretendo voltar quero fazer outras obras mas começando com a minha dentista ela super recomenda eu sei que muitas outras pessoas também recomendam mas começando com ela dos livros que eu queria ler do Sara Mago a gente conversa muito né enquanto ela tá atendendo a minha mãe no caso a gente tá conversando ela é sempre assim então eu vou na eu vou fazer a limpeza primeiro dos dentes e depois eu enquanto a mãe tá lá sofrendo eu tô conversando com a dentista e trocando ideias de leitura amo isso então a gente sempre fica conversando e ela ama os livros do Sara Mago e tal e ela fala que esse livro é fabuloso que eu deveria ler logo este livro então aqui está super influenciada pela doutora Regiane então culpa dela eu ter feito esta compra tá eu saí do consultório lá ela me convenceu a ler este livro porque é sensacional ele tem uma frase muito famosa que começa né que é aquele no dia seguinte ninguém morreu a alegria feita esta capa mas é autoria do escritor Walter Hugo Mãe outro escritor que eu não li nada preciso ler também a mais que eu gosto de literatura portuguesa mas eu tô mais focada em Sara Mago principalmente mas se você já leu algum deixa aqui nos comentários pode indicar outros livros de literatura portuguesa eu tô muito no Sofia de Mello Fernando Pessoa e Sara Mago se tiver outros de escritoras portugueses pra você me indicar que sejam vendidos aqui no Brasil porque a Sofia de Mello estou encantada mas não se encontra o livro dela pra vender direito aqui né só o livro de poesia dela que sai pela Companhia das Letras que eu já mostrei aqui no canal em vídeo de compras vou deixar linkado em algum lugar e também aqui no box de emoção se você quiser conferir mas o livro da parte dela de prosa você não encontra e tem um conto dela que eu sou apaixonada que é o A Viagem e eu quero mais contos dela mas não temos né mas tô muito feliz com este mais um Sara Mago aqui pra minha coleção e me diz aqui também se você que já leu Sara Mago aí qual é o seu livro favorito do escritor e por fim da minha compra nesta compra que eu fiz é este livro aqui eu não li nada dessa escritora que é a Joa Didion que é o ano do pensamento mágico eu escolhi começar por este livro aqui então como vocês podem ver eu acho que isso aí tem a ver com um pouco ou muito com terapia que eu tenho feito e lendo também muita coisa de mudança de vida de coisas que eu quero refletir pra minha vida então aqui ó já começa aqui ó a vida muda rapidamente a vida muda em um instante você se senta pra jantar e a vida que você conhecia termina então assim quero ler este livro eu sei que este livro é muito emocionante é bem triste emocionante muitas pessoas falam que também ele é excelente então tô bem empolgada né pra fazer essa leitura aqui a diagramação super confortável a HarperCollins tem lançado vários livros dessa escritora aqui que faleceu recentemente não sei se tão recentemente mas mas nos últimos não sei se foi uma passagem cansada assim que ela faleceu mas tem vários livros dela que eu tô louca pra ler então por enquanto essas foram as minhas compras num dia aqui da live tá mas logo depois eu fiz mais outras compras aqui mas aqui são todos os títulos que eu quero realmente ler bastante tá gente vocês podem perceber que todos eles se conversam e esse aqui é um que eu tô precisando abrir também por isso que eu quis também gravar logo esse vídeo aliás eu enrolei um pouco pra ver se chegava mais mas eu tô com medo de não ter chegado tudo que eu comprei e aí eu tenho que reclamar com a Amazon né porque deu entregue mas eu tô achando essa caixa muito leve pra ser o que pra ser o que deve ter eu acho que foi tudo entregue tudo visto vamos ver né eu não sei se eu começo com deixa eu ver aqui ó vamos lá o que eu comprei aqui tá como uma bublogueira precisamos né além da maquiagem precisamos remover a maquiagem então eu amo demais da conta esses lenços aqui umedecidos da Neutrogena tá direitinho eu amo demais porque ele não machuca a minha pele eu gosto muito desse tipo e também eu gosto de passar um da um como você diz um óleo demaquilante que tem da maqui tô gostando bastante de passar também mas esse aqui tem é maravilhoso então já comprei dois porque tava com preço muito bom mais barato aqui na farmácia e uma coisa que eu adoro fazer é a pipoca salgada misturada com esta pipoca aqui de caramelo e flor de sal é maravilhosa eu tô com dificuldade em comprar ela no mercado e eu comprei quatro pacotinhos de 50 gramas porque eu não tava contando nem na Amazon mas agora já voltou que é o pacote com 100 gramas então normalmente o que eu faço eu normalmente eu como com a minha mãe então a gente faz pipoca né uma quantidade aí razoável e mistura com pacotinhos desses e fica uma delícia a gente mistura a gente vai botando camadinhas e aí o calor da pipoca salgada mistura com a pipoca doce fica olha um espetáculo maravilha pra você não sabe naquela dia frio como estamos agora passando por essa temporada principalmente aqui no Rio de Janeiro o Carioca está sofrendo horrores neste momento que eu tô gravando tá caindo uma chuva horrorosa lá fora e temos mais dois livros aqui que não estavam eu acho que não tá em promoção eu acho que ainda está em promoção se eu não me engano ele voltou tá tava fora de estoque que é este livro do Mungel eu sou apaixonada pelo Alberto Mungel pra escrita eu li aquele livro encaixotando a minha biblioteca eu amei e esse livro aqui eu fiquei muito furiosa porque o nome dele é A Mesa com Chapeleiro Maluco então Associação com a Alice um livro assim que eu amo do Lewis Carroll Alice no País de Maravilhas inclusive a foto do livro olha aqui que gracinha e é um livro antigo da Companhia das Letras tava esgotado e aí eu sempre fico de olho nos livros do Mungel porque tem vários livros esgotados com edições antigas e aqui ensaios sobre corvos e escrivaninhas e eu gostei que ele vai falar de vários escritores e eu vi pessoas comentando que encontraram nossa tem até ilustrações aqui da própria Alice aqui olha que legal várias pessoas começaram a ler encontraram outras obras é o que eu falo né tem um livro aquele A Sociedade Literária Torta de Casca de Batata tem uma frase do livro que fala que os livros a gente vai em um livro aí esse livro nos leva a mais outros livros e isso vai crescendo em progressão geométrica e eu como uma boa matemática eu ainda amo mais essa frase porque ela mistura livros e matemática e realmente acontece isso um livro nos leva vários outros livros e esses vários outros livros nos levam vários 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 e outros livros então é isso que a vida de leitor é assim né então assim é assim que eu vou descobrir novas leituras aqui olha essa aqui como o Pinóquio aprendeu a ler aí tem notas para definição do leitor ideal como o Pinóquio aprendeu a ler a Hades e o Poeta o ponto elogio das palavras uma breve história da página ilustrações e diálogos quarto para sombra últimas respostas e tem várias coisas a biblioteca do Capitão Nemo que a Júlio Verne que ela fala tem fala aqui do Stevenson do Conan Doyle ah tava falando até com vocês que eu gosto muito da escrita do Conan Doyle porque eu gosto muito daquele livro O Mundo Perdido do Arthur Conan Doyle eu sou apaixonadíssima e tem várias outras aqui ele vai falando aqui H.G. Wells Robert Burton Javier Serkos tem várias coisas bem interessantes aqui e eu gosto muito de ler ensaios bem legal mesmo tô bem curiosa alguém já leu esse livro aqui do Mungle me conte aí e por fim então eu comecei com o livro veio até um pouco amassado que dó veio aqui amassado dá uma dó horrível aqui quando acontece isso com o livro ai depois vou botar peso aqui no livro mas eu comecei aí falando de um livro aí da editora intrínseca né bem alegre aí eu falei com vários clássicos vários títulos aqui pra bem reflexivos e aí eu vou pegar um outro aqui também para me divertir horrores aqui todo mundo da minha família já matou alguém eu achei isso aqui tão interessante o título meu irmão minha cunhada meu pai minha mãe meu padrasto minha irmã postiça meu tio minha tia minha esposa eu todos são suspeitos mas quem é o assassino desta vez eu amo nada da Christi os livros dela e aqui tem uma pegada bem cômica então e tem a mesma coisa de ir para um resort e é toda a família lá acontece o assassinato e quer descobrir quer saber quem que matou teve um filme e aí eu quero saber eu não consigo lembrar agora o nome exato do filme mas acho que é entre facas vou botar a fotinha aqui ao lado da capa do filme tá mas eu achei bem interessante aqui eu adoro esses livros da intrínse que tão saindo com textura parecida com livros da Todavia e aqui a diagramação tá bem tá confortável tá tá confortável esse aqui não é o tipo de livro que eu faço anotação normalmente então tá bem legal aí pra fazer uma leitura aí um vlog de leitura talvez eu faça esses dois aqui em vlog de leitura o que vocês acham comentem aqui embaixo aqui tá e aí qual dessas compras vocês mais gostaram que eu fiz qual de vocês querem que eu leia primeiro trago aqui no canal pra conversar com vocês se vocês leram algum desses livros aqui já me incentivam a ler qual a Ana Carol sei lá pode me chamar como vocês quiserem Ana Carol um monte de vocês me perguntam ó tem o Instagram chamado Aguista Carol mas eu adoro essa chamada de Ana de Carol tanto faz comentem aqui embaixo e falem olha começa a ler esse livro leia esse aqui quero saber sua opinião sobre esse indico também olha as pipoquinhas aqui são maravilhosas tá pra quem não conhece e espero que vocês tenham gostado e também me contem se vocês aproveitaram tá eu fui bem curtida nessas compras e realmente estavam com preços excelentes eu pesquisei bastante então e o livro que tá faltando é se chama Unsulfured Misters é uma coisa assim é uma coleção tem uma coleção de livros em capa dura vou deixar aqui a fotinho dele e que ele vai é um livro daqueles tipos de livro de curiosidades e aí são mistérios não resolvidos e tem vários outros livros dessa série assim não com esse tema são vários temas diferentes mas tudo nessa pegada aí focado em algum tema específico então eu tô bem curiosa eu coloquei alguns na minha lista desejados eu vou adicionar outros que eu tô aí de olho e saiu com preço bacana acho que saiu uns 50 uns 50 e poucos ele tinha subido eu falei que saco eu não comprei poxa vida e aí foi lá ele abaixou e eu aproveitei comprando e tô bem ansiosa pra ele chegar mas tá pra chegar no final do mês início de agosto primeira semana segunda semana de agosto então ia demorar muito pra sair ia ficar muito longe aí do dia da Prime Day então resolvi fazer esse vídeo logo tá bom então pessoal espero que vocês tenham gostado do meu vídeo e até o próximo vídeo tá bom beijo tchau tchau tchau